A candidata a vereadora de número 40, 033, Sida Tossato! Sida, Sida, Sida! Gente, olha, vocês não tiveram a oportunidade de ler o plano de governo que eles lançaram, Arthur e Badino? Leiam, leiam, porque é daí que nós podemos cobrar. Só participando das reuniões que acontecem na Câmara, que nós vamos poder saber o que está faltando e o que nós podemos cobrar. Eu, como candidata, se eu for eleita, e mesmo se não for, vou continuar sendo a mesma pessoa. Olha, as propostas de um vereador que ajude, que guie os trabalhos do administrador, da prefeitura, do prefeito, são, minhas propostas são, no lazer, na cultura, incentivar atividades turísticas, como eu li a proposta toda que eles estão divulgando. É uma proposta muito boa. Então, se Deus quiser, com a eleição deles, nós só queremos o que cobrar de melhor para a nossa cidade. E olha, eu não ouvi muita gente falando da questão do produtor. Eu sou de origem de família humilde, da nossa. Então, eu sei o que o produtor passa para que esse alimento chegue até nós. Então, nós devemos valorizá-lo e oferecer a ele recursos para que ele possa produzir. Porque nós sabemos que estamos passando uma crise de falta de água. Vocês viram que choveu esses dias. Mas a tendência do nosso planeta é acelerar esse aquecimento global. Porque as nossas atitudes são de trabalhar. As atitudes do capitalismo é de enriquecimento. Porém, nós temos que ter a consciência. Então, eu quero desenvolver atividades também que visem a conscientizar a população quanto ao uso correto, o uso sensato da água. Então, sendo eleita, prometo buscar tudo o que for de melhor para a nossa comunidade. Sei que vocês, às vezes, por causa dos trabalhos que desenvolvem, não têm tempo de participar tanto da política. Mas, eu prometo que eu vou receber vocês, que seja uma vez por mês, para ouvir as propostas que vocês têm. Porque nós, como administradores, às vezes, não enxergamos muito os anseios da população. Então, eu prometo ouvir o que vocês querem de melhor para a cidade. Porque, gente, lidar com o povo dia a dia, com o meu trabalho, trabalho na escola, trabalho também com o meu marido no comércio, o Clovis. Não é um trabalho todo dia, mas sempre que posso, eu ajudo. E o que é que vocês têm, né? Procuro sempre conversar com as pessoas. Então, se eleita, eu prometo trabalhar em polo da educação, da saúde, de tudo que a população mais precisa. Então, vote exato. Vote Sida Tosato. A Sida do Clovis. É isso aí. 40-0-3-3. Tosato. Tosato. E vote no Arthur para prefeito. Porque com o prefeito do nosso lado, nós, vereadores, vamos trabalhar. Beleza, Sida. Convidamos aqui à frente o candidato a vereador.